Olá pessoal estamos em mais um programa do benefício do pet na vida das pessoas e hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante teu bichinho ficou doente você não tem dinheiro o que que você faz para onde você corre a gente foi atrás de uma solução a gente foi gravar o nosso programa lá no hospital municipal veterinário de santana hoje a prefeitura de são paulo oferece três hospitais um na zona sul outro na zona leste o que a gente foi visitar em santana antes disso vamos para o nosso momento pet vamos ver o que os amigos de casa enviaram para a gente o 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 que é isso? Obrigado amigos que enviaram essas fotos, esses vídeos fofos e continuem enviando que a gente coloca no próximo programa. Vamos para a nossa matéria? Vamos conferir como funciona o Hospital Municipal Veterinário lá de Santana? Um local onde cães e gatos doentes recebem tratamentos de qualidade e são atendidos com dignidade e cujo serviço é totalmente gratuito. Esse é o Hospital Veterinário Municipal, localizado no bairro de Santana, que você vai conhecer agora. A Pet Baby, de Eliana, recebeu um diagnóstico de um veterinário particular, de uma infecção grave no útero, necessitando de cirurgia urgente. Com um custo de mais de R$ 2 mil, Eliana, sem condições, socorreu ao Hospital Municipal de Santana. Ela foi medicada durante uma semana e nesse período nós viemos aqui. Chegamos às três e meia da manhã, eu e o Eugênio, ficamos ali, esperamos abrir, às seis de abril. Devido ao quadro dela, já pegamos a fichinha de emergência. Ela já fez todos os exames nesse dia, já tomou soro, fez uma mutuação, realmente foi confirmado e já fez a cirurgia no mesmo dia. Olha, gente, olha ali a baby. Olha, baby. Você tá boa, ela já tá boa? Ela veio no retorno, então? Não, então, daí a biometra, fez a cirurgia, ficou tudo bem. E hoje ela está retornando pra fazer outro exame de sangue, outro bração pra ver, porque agora ela tem nódulos nas tetinhas. Então, se o dedo tiver tudo certo, dia 14, ela já volta pra me tirar as nuvens. Conta pra gente como que foi o atendimento, o que a senhora achou, como que foi aí tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Super recomenda? Muito. Muito. O hospital, inaugurado há seis anos, oferece um atendimento que, segundo o relato do público que entrevistamos, além de gratuito, é completo e não deixa nada a dever para as clínicas particulares. O Billy veio aqui no hospital veterinário, hoje a gente veio conhecer, olha, o hospital de veterinário aqui de Santana. Obrigada. Fernanda, fala pra gente do Billy, o que o Billy veio fazer aqui? Ele estava com uma infecção no ouvido, e aí veio a primeira vez, passou na consulta, voltou pra casa e fez o retorno. E agora ele veio só fazer a ultrassom e o raio cheio. O hospital conta com várias especialidades, entre serviços de clínica médica, clínica cirúrgica, cardiologia, oncologia, neuro, odonto e ortopedia. Ó, eu tô aqui com a Gabriela, a Gabriela veio trazer? A mel. A mel, ó, o que que tinha a mel, Gabriela? Ela tá com a otite. A otite. E aí, como que foi o tratamento? Como que você foi atendida? Olha, foi maravilhoso o atendimento. Como que foi? Você chegou aqui hoje e já foi atendida? Na verdade, o meu é um retorno. É um retorno. A gente já veio, ela fez uma drenagem, só pinte de novo e amanhã a gente vai voltar e fazer uma cena. Tá, como que foi a tua chegada aqui? Que horário que você chegou? Quando que você chegou? Conta pra gente o caminho de pessoa que não conhece, o que que teve que fazer pra ela ser atendida? Aqui a gente tem que chegar bem cedo. Bem cedo, que horário que você chegou? Quando você veio a primeira vez? Veio na semana passada. Veio na semana passada. Chega por volta de umas 4, 5 horas. Chega 4, 5 horas. Aí a gente pega a senha. Pega a senha. Eles chamam e foi atendida rápida, não demora muito não. Foi atendida rápida. E daí hoje voltou pro retorno e como que ela tá? Ela tá bem. Como a primeira da hora que a gente chegou de novo, eles me disseram que poderia acontecer. Amanhã a gente vai voltar e depois de uma microcirurgia, colocar um dreno. Ah, mas agora ela já foi atendida, tá retornando pra casa. Já. E foi medicada? Não precisa. Não precisa. Também é possível fazer diversos exames, inclusive raio-x e ultrassom, além de internação. São cerca de 150 funcionários, entre médicos, enfermeiros e apoio, que se revezam nos cuidados com os pets. E aí, o que você achou, você recomenda? Quando você chegou aqui, você sabia? Eu dirigi táxi muitos anos, eu sempre trouxe pessoas aqui. Eu achei uma cerveja muito bonita ali. Já trazia pessoas aqui quando ela tá aqui, mas hoje eu vim aqui. Tá. Dá a minha referência, já conheço aqui, não sei o trabalho. O trabalho agora que eu tô vendo e pra mim tá tudo ótimo. Olha que bacana, você vai ficar boa, viu? Devido a ser depois de um feriado também. Quantos anos que ela tem? Ela tem dois anos. Dois aninhos. E já sabe, mais ou menos, o médico já deu algum diagnóstico? Ela vai avaliar, ela fez a primeira pré-avaliação sobre a situação de urgência. Eu aprendi que isso é alguma gravidade. Não, não sei o trabalho. Você vai ficar boa, amor. Vai ficar boa. Para passar o seu animalzinho, é necessário retirar uma senha e aguardar o atendimento. São 20 senhas diárias, fora os atendimentos de emergência, totalizando cerca de 150 pacientes dia. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 7 horas às 17. Ó, eu tô aqui com o nosso vereador Fábio Riva. Ele veio com a gente visitar o Hospital Veterinário. Por quê? Porque também tem uma demanda, né, Fábio? O pessoal, sempre quando a gente faz qualquer publicação, o pessoal pergunta, traz aqui pra nossa região. Bom, primeiro, agradecer a Amanda pelo convite pra gente vir aqui fazer uma visita, fiscalizar esse é o papel do vereador também. E você vê que é um atendimento público, gratuito, que serve aí, principalmente a população que tem os seus pets, né, o cachorro, o gato. Então tem várias especialidades aqui, o que mostra que quando o poder público trabalha de forma correta, a gente consegue atender a população. Sem dúvida, a gente não vai conseguir atender todos. Mas com certeza, a gente ouvindo as pessoas aqui, sempre a palavra é de gratidão pelo atendimento, por ver seu pet sendo cuidado, muitos deles sendo salvos aqui dentro desse Hospital Veterinário. Então esse é o nosso trabalho, tá podendo levar informação, fiscalizar e poder cada vez mais dar qualidade de vida, não só pras pessoas, mas pros pets também. Isso é um trabalho sério, é bom que a Prefeitura possa entender que cada vez mais tem que fazer esse investimento também, não só nas pessoas, mas também nos animais que fazem parte da vida das pessoas. Pessoal, você que tem acompanhado o nosso programa, tem algum vídeo fofo, já mandou pra gente sua foto, seu vídeo, pode mandar, manda no número do nosso WhatsApp, esse número aqui ó, que tá aparecendo aqui. Manda seu vídeo, do seu pet, sua foto e outra coisa, nós temos recebido muitos videozinhos de pets fofos que tem rolado nas redes sociais. Se você tem algum, também manda pra gente, essa semana a gente vai postar um muito, muito fofo. Quero ver quem que não vai se identificar com esse vídeo. Eu deixei uma foto especial pra mostrar pra vocês do aniversário de 5 anos da Dorinha. A Dani e a Carla fizeram um bolo lindo pra Dorinha. A Dorinha é uma cachorrinha muito amada. Um beijo Carla, um beijo Dani e parabéns Dorinha. Pessoal, e como hoje o tema é saúde animal, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu fui levar o Frodo pras vacinações anuais. E eu aproveitei pra pedir pra doutora Kátia, que é a veterinária do Frodo, explicar um pouco como que funciona. Isso independe de raça, viu pessoal? Todos os bichinhos, os cachorros e os gatos têm a vacinação anual. Então vamos conferir, vamos entender como que funciona? Hoje o Frodo tá vindo tomar as ingestões anuais, ó, daí agora ele tá pesando a doutora Kátia, que é a veterinária dele, tá pesando. Como que tá o peso dele, doutora? 5 quilos. 5 quilos, né doutora? Que lindo. O que que ele vai tomar hoje, doutora? As principais vacinas. Da raiva, da raiva, a V10 e a da gripe. Tá, e pra que que serve, doutora? Por que que é importante essas vacinas? Essa vacina é importante porque ela previne a V10 das principais doenças do cão, como parvovirose, sinomose, hepatite, a da giardia, previne a infestação por giardia e a da raiva, que é uma vacina obrigatória. Agora todo mundo, todos os cachorros tem que tomar, independente de raça, né doutora? Todos, independente de raça. O ideal é que tome pelo menos a V10 e a antirrábica anual. Ó, ele não sabe o que vai acontecer com você, Frodo. Você não sabe como ele vai chorar, né? A doutora é boazinha, uma agulha bem fininha, né doutora? Sim, vai ser, bem fininha. Ainda vai ganhar um fetiche. Olha! Tá acabado, né? É, vamos ver a boquinha, a dentição. Ele dá um pouquinho de trabalho pra escovar o dente, mas a gente escova, né? Mas tá bonito os dentes, tá bonito, né? Tá. A doutora tá examinando a orelha dele. Ele teve um problema esses dias, porque por conta da pandemia eu tive que lavar a banha, dar banha em casa e caiu a guinha no ouvido dele. Então tem que tomar sempre cuidado quando dá banha em casa, de colocar o algodãozinho, né doutora? Sim, sempre prevenir, que é a melhor coisa pra não ter proliferação de bactérias. Tá preparando a vacina aqui, ele já sabe que ele vai tomar vacina. Já tá morrendo de medo aqui, ó. Tá no colo da mamãe aqui, ó. Já sabe que o negócio não vai ficar bom pra ele, ó. Olha lá, vai ser rapidinho, não precisa ficar com medo, viu? Pronto! Aí, ó. Nossa, obrigada doutora, obrigada! Não, não, não. Eu nem chorei. Eu nem chorei. E agora mais uma. Oh, meu Deus. Bora descer outro lado. Doutora, da outra vez que ele tomou vacina, ficou um caroço que não tinha nada a ver do lugar que ele tomou vacina. Acontece? Pode acontecer reação vacinal, no local da vacina. Ficou um caroço mesmo. Precisa observar, se ele precisa, qualquer coisa você me avisa, a gente faz com pressa. Uma de cada lado. Ai, 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 hein? Quem chorou? Eu sou muito valente. Gente, ele é contente. Ah lá, tá lindo. E você que tem o sonho de ter sua casa própria, de fazer um curso superior, um curso profissionalizante, vem conhecer a nossa associação. A nossa sede está localizada na rua Félix Miller, 227 Lapa de Baixo. E nosso horário de funcionamento é das 9h às 18h. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, aqui é a nossa Reino Bem. Aqui você consegue todas as informações necessárias para fazer parte da associação. Vem fazer parte dessa história. Esperamos vocês. Esperamos vocês. Vem fazer parte da associação. Bom, para encerrar o nosso programa, vou contar uma historinha para vocês, que essa semana a gente foi visitar com os coordenadores a 27ª área, que é uma área que está em processo de construção, com casas já muito bonitas, que em breve, se Deus quiser, o asfalto vai chegar lá. E a gente foi recebido por três cachorrinhos fofos. E daí, obviamente, que eu não perdi a oportunidade, fui atrás da dona desses bichinhos para contar para a gente da história deles. Confira aí. A Vicky é vira-lata mesmo. Aqui não tem um pedreiro que não reparte o marmitex com elas, porque sempre aparece elas fome e traz um pouco para a gente, né? Então ela sempre dá o marmitex. É a Vicky e a Alckli. A Mel e a Ravena. A Ravena. Cadê a Ravena? A Ravena está passeando. A Ravena está passeando. Elas são a segurança. Aqui todos os pedreiros gostam dele. Como que vocês chamam? Eu chamo Maria. A Maria, eu chamo Lisandra. A Lisandra. Isso. Olha que lindo elas. Ficam livres aqui e bem cuidadas aqui, ó. Bem cuidadas. Realmente, a terração, eles ainda todo dia comem marmitex. Elas acordam para tomar café da manhã. Elas adoram um pãozinho, sabe? Aí quando eu acordo para trabalhar, elas me esperam aqui porque elas fazem café da manhã. Pão com manteiga, né Vicky? Você adora, né Vicky? A gente está encerrando mais um programa do benefício do pet na vida das pessoas. Continua enviando foto, continua enviando vídeo. Tem uma sugestão? Tem uma coisa legal para mostrar no programa? Coloca aí nos comentários. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo carinho. Até quarta-feira que vem. Esperamos você, né Frodo? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.